E aí, cubistas, beleza? Sejam bem-vindos à última parte do tutorial do método Friedrich, onde vou ensinar a PLL, Permutation of the Last Layer, ou Permutação da Última Camada. Que a ideia é você ajeitar as peças restantes aqui agora, que depois que você faz a OLL, que é a orientação da última camada, essa parte lateral aqui da última camada ainda precisa ser ajeitada. Então, eu vou te ensinar os 21 algoritmos da parte da PLL, que você usa para resolver todos esses casos com um algoritmo só. Então, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal, porque esses vídeos dão bastante trabalho de fazer, mas eu sei que vocês gostam bastante. E eu tenho tido um bom feedback de vocês nas últimas duas edições, na F2L e na OLL, então eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui também. Então, como eu expliquei, assim que você acaba a OLL, que eu ensinei no último vídeo aqui dessa série, essa última camada aqui ainda vai ficar desalinhada, pelo menos na maioria dos casos existe uma pequena chance dela se resolver logo após você acabar a OLL, mas não é o que vai acontecer na maioria dos embaralhamentos. Então, você tem 21 algoritmos que você precisa saber para resolver todos os casos possíveis dessa última camada. Então, esse vídeo eu vou ensinar todos eles e também como você faz para reconhecer cada um desses casos. Então, seguindo a mesma lógica, eu vou fazer cada algoritmo apenas uma vez, mas vai ter o algoritmo que eu usei aqui na tela, que a gente perguntou, então os algoritmos que eu vou mostrar aqui são os algoritmos que eu uso sim, para quem estava com dúvida, então como eu disse, o algoritmo vai ficar aqui na tela e a imagem do caso vai ficar aqui no canto superior esquerdo. Então, agora sim, bora começar com os casos. Então, o primeiro set de algoritmos é o caso EPLL, onde todos os cantos já estão permutados, se você for olhar aqui tem dois cantos iguais no mesmo lado, em todos os lados, e você precisa trocar apenas os meios de posição. Tem quatro casos para esse set e esses daqui são os dois primeiros. Esses dois primeiros tem um lado que está resolvido. Aqui os dois são laranjas, mas não necessariamente vai ser laranja, pode ser um verde, pode ser um azul, pode ser um vermelho, independente da cor, vai ter um lado resolvido, um lado apenas. A diferença entre esses dois casos é que na UA, que é essa daqui, quando você for olhar, se você deixar esse lado aqui na frente, né, se você for olhar aqui para o lado, a cor que está, o meio que está aqui, nesse meiozinho aqui em cima do centro, ele não vai ser a cor oposta da cor do canto aqui do lado. Enquanto nesse caso, se você for olhar, o verde aqui é o oposto do azul no cubo. Então, aqui o verde é o oposto, mas na UA ele não é o oposto. Quando ele não for oposto, você vai deixar o lado que está resolvido atrás e vai fazer esse algoritmo. Quando ele for oposto aqui desse lado, você também vai deixar o lado resolvido lá para trás e vai fazer esse algoritmo. Os próximos dois casos, todos os cantos também estão permutados, se você for olhar aqui, todos eles estão permutados. Mas, nesse caso aqui, não tem nenhum lado resolvido em nenhum desses dois casos aqui. A diferença entre eles é que em um deles, todos os meios, se você for olhar, está oposto. Você não precisa olhar para todos os meios, se você olhar só para dois e ver que eles estão opostos. Você já sabe que nesse caso, esse daqui a gente chama de PLLH. E esse daqui, você tem uma troca adjacente aqui. Então, eles não estão opostos. É uma outra maneira de você reconhecer. Quando eles estão opostos, ou seja, a PLLH, você pode deixar em qualquer lugar que não faz diferença, né, vai resolver de qualquer jeito e vai fazer esse algoritmo. Nesse outro caso, é a PLLZ. E a posição dele que você precisa deixar é ou assim, né, com dois cantos da mesma cor. Se você for olhar aqui, esse vermelho que estivesse aqui e esse vermelho que estivesse aqui, o cubo estaria correto. Então, deixe nessa posição que se você trocar esses dois adesivos, fique correto. Então, tanto faz se é aqui ou aqui, mas aqui, se você for trocar essas duas cores, o cubo não se resolve. Então, você não pode deixar nessa posição. Tem que ser ou aqui ou aqui. Pode deixar aqui por algum motivo, não tem nenhuma razão específica para que uma dessas duas aqui vai funcionar. Esse aqui é o caso que a gente chama de PLLZ e você vai fazer esse algoritmo. Começando agora com o próximo set de algoritmos, nós temos o set da IEG. Se você for olhar para a permutação dos cantos, você vai ter cantos opostos em cada lado. Então, aqui você tem o, nesse caso aqui, por exemplo, você tem o azul e o verde. Aqui você tem o laranja e o vermelho, cores opostas, cores opostas aqui também. Aqui azul e verde, cores opostas. E aqui também cores opostas. A mesma coisa acontece nesse caso aqui. Você vai ter cores opostas em todos os cantos e todos os lados da última camada. Esse primeiro aqui, esses dois não tem muita relação, mas esse primeiro, se você for olhar desse ângulo, aqui, quando você for olhar para os blocos, aqui na lateral, você vai ter um bloquinho aqui e um bloquinho aqui. Nesse caso aqui a gente chama de PLLZ, você vai deixar esses bloquinhos nessa posição, com esse canto errado na sua direita, na frente, e vai fazer esse algoritmo. E para esse caso é a PLLV, onde se você for olhar, aqui você tem um canto oposto a esse bloquinho aqui, e outro, tem um grande bloco aqui, na verdade, e esse canto é oposto a cor desse bloco na direita, e esse canto aqui é oposto a cor que está na esquerda desse grande bloco. Você vai deixar esse grande bloco na sua esquerda. E ele chama PLLV, porque se você for olhar as peças que não estão resolvidas, ele meio que forma um V, aqui assim, tá vendo? Então ele chama PLLV por causa disso. Você vai deixar esse bloco na esquerda e vai fazer esse algoritmo. Próximos dois casos, agora você tem as PLLNs, você tem duas delas, essa aqui é a NA, essa daqui é a NB. Em todas elas, você vai ter blocos ao redor do cubo inteiro. A diferença é onde estão os blocos. Nesse caso aqui, na NA, os blocos estão na esquerda, na direita, perdão. Você tem bloquinhos na direita em todo lugar que você olhar. Nesse daqui, os blocos estão na esquerda. Em todo lugar que você olhar, você tem blocos na esquerda do cubo. Quando os blocos estão na direita, que é a NA, como eu disse, você vai fazer esse algoritmo. E quando os blocos estiverem na esquerda, nesse caso aqui é a NB, para achar em qualquer posição. Eu não falei no outro caso, mas também em qualquer posição resolve. E você vai fazer esse algoritmo. E o último caso desses diagonais, onde em cada lalo você tem cantos opostos dessa forma, é a PLLE, que para muitas pessoas, inclusive para mim, é a PLL mais difícil de reconhecer. Então, como você reconhece ela? Primeiro, você não tem nenhum bloco, né? Você tem um caso diagonal e não tem nenhum bloco ao redor do cubo. Se você não tem nenhum bloco e é uma PLL do estilo diagonal, é uma PLLE. Outra forma de reconhecer é que os meios ficam todos alinhados, mas nem sempre ele vai aparecer assim. Pode aparecer dessa forma. Então, é um pouco mais difícil de reconhecer dessa maneira. Agora, a questão do posicionamento. Você tem duas formas de posicionar. Assim ou assim. Isso aqui não influencia muito, né? A posição Y2 aqui não influencia muito no jeito, porque como não tem bloco, você está trocando apenas cantos. Essa posição, nesse estilo aqui, não influencia muito. Só que, dependendo de onde você posiciona o algoritmo, ele pode dar errado. Então, para dar certo o algoritmo, olha para a cor daqui da sua frente, no caso o verde, a cor que estiver aqui atrás, no canto, atrás da direita, tem que ser igual a esta aqui. Não pode ser oposta, tem que ser a mesma cor. Se for a mesma cor, você deixa nessa posição aqui e faz esse algoritmo. Vou botar a chana primeiro. Então, essa é a pera LE. E só demonstrando aqui rapidão o que aconteceria se você não fizesse daquele jeito. Então, por exemplo, aqui, a cor que está na frente também é o verde. Só que aqui atrás, a cor que está aqui é o azul, que é a cor oposta do verde, se você for olhar. E não vai resolver. Se você fizer o algoritmo aqui, que eu ensinei agora há pouco, ele não vai resolver o cubo. No caso, ele vai gerar uma pera LEH. Então, o que você precisa fazer é posicionar de uma forma que a cor que fica aqui atrás seja igual a esta. Então, nesse caso, você pode deixar dessa forma aqui. E a cor que está na frente é o vermelho e a cor aqui de trás também é o vermelho. E aí, quando você fizer o algoritmo, o cubo vai se resolver. Começando agora com o set de algoritmos adjacentes, que é o último dos sets aqui, mas acaba sendo o maior deles. Em todos esses casos aqui, dos agora para frente, em algum lugar do cubo, você vai ter dois cantos que são iguais em apenas um lado, mas em nenhum outro. Então, você vai ter só dois em um lado. Esses são os casos adjacentes. Esses dois primeiros aqui são as PLLAs. Nesses casos aqui, todos os meios são resolvidos, mas estão resolvidos, se você for olhar, partindo com a PLL e E. Só que tem um jeito mais fácil de reconhecer. Se você for olhar, assim como na PLLV, seria esse daqui, você tem esse grande bloco, né? Nessas PLLs aqui também. Bem, a diferença entre esses e a PLLV é que na PLL A, esses dois cantos aqui ao lado desse grande bloco são iguais. A cor desses dois são iguais, a cor desses dois não iguais, só que aqui, a cor desses dois na PLLV são diferentes. Assim você diferencia a PLL A para a PLLV. E para diferenciar a PLL A, que é essa daqui, da PLL AB, que é essa daqui, você vai deixar esse grande bloco nessa posição, e vai ver onde estão aqueles dois cantos que ficam iguais no mesmo lado. Na PLL A, esses dois cantos vão estar aqui atrás. Na PLL AB, eles vão estar aqui do seu lado, então nessa posição. Na PLL A, você vai deixar aqui. Na PLL A, você vai deixar esse bloco nessa posição e vai fazer esse algoritmo. E na PLL AB, você também vai deixar o bloco nessa posição, que vai fazer esse algoritmo. Próximos dois casos, também que são adjacentes, todos a partir de agora, você tem dois em algum lugar. Então, tem dois cantos iguais em algum lugar. E esse daqui é a PLL F, e você reconhece, olhando basicamente, que tem um lado resolvido e mais nenhum bloco ao redor do cubo. Se você tiver um lado resolvido, e mais nenhum bloquinho ao redor do cubo, e claro, foram casos adjacentes, é a PLL F. E esse caso daqui, você tem um bloco aqui, tem um adjacente aqui desse lado, e essa cor aqui do meio é oposta a desses dois cantos. Então, assim, você tem esse padrãozinho aqui, se você for olhar. Para esse caso, você vai deixar esse bloquinho aqui, nesses dois headlights, que a gente chama, que é essa parte adjacente aqui, na sua esquerda, e vai fazer esse algoritmo. Para a PLL F, você também vai deixar esse lado resolvido na sua esquerda, e vai fazer esse algoritmo. Próximos casos, eu resolvi ganhar quatro e agrupar em apenas um grupinho, porque são as PLLGs. Eu tenho certeza que para alguns de vocês, que talvez estejam aprendendo PLL agora, esse nome de até calafrios. Mas a PLLG é bem mais fácil do que parece, de você usar esse método de reconhecimento. Ela é bem diferente das outras, no quesito de que, ela sempre vai ter um headlights em algum lugar, assim como todos os outros, ela é um caso adjacente. Então, você tem esses headlights aqui, que são esses dois cantos iguais, em alguns dos lados. Se você deixar esses headlights para a esquerda, você vai ter mais um bloquinho desse estilo aqui, ao redor do cubo. E a diferença entre todos esses quatro casos, que podem parecer bem parecidos, é aonde fica esse bloquinho. Então, se você for olhar, aqui tem um bloquinho e nesse caso específico, o bloquinho fica na frente. Nesse caso específico, o bloquinho não está aqui, e sim aqui. Nesse terceiro caso, o bloquinho está aqui. Nesse último caso, o bloquinho está aqui atrás. Para quando o bloquinho fica aqui na frente, o logaritmo que você vai usar é esse daqui. Para quando o bloquinho fica aqui do lado, meio que na sua frente, nessa posição, você vai fazer esse algoritmo. Para mim, essa aqui é a das pelhas de Gs é a mais rápida. Quando o bloquinho fica nessa posição, você vai fazer esse algoritmo. E para quando o bloquinho não está nessa posição, ele fica aqui atrás, você vai fazer esse algoritmo. E esses são as PLLs Gs, não é tão complicado quanto parece, na verdade. Os próximos dois casos são as PLLs Gs, que é difícil explicar um jeito de reconhecer cada um desses casos. Você pode colocar em cada um deles e encontrar uma forma de reconhecer para que funcione para você, na verdade. Mas a diferença principal entre esses dois é que na PLL-RB o bloquinho fica na esquerda e na PLL-RA o bloquinho fica na direita. Então na PLL-RA, você vai primeiro fazer um U, deixar o Headlights aqui na sua esquerda e vai fazer esse algoritmo. Para a PLL-RB, quando o bloquinho fica na esquerda, você vai deixar o Headlights na frente e vai fazer esse algoritmo. E os últimos dois casos das PLLs são as PLL-Js, que bem partido com a F, tem também um lado resolvido, mesmo sendo um caso adiacente, certo? Então você tem apenas um lado que tenha dois cantos iguais e esse daqui, além do canto, você também tem um lado resolvido. A diferença para a PLL-RB é que você tem bloquinhos ao redor do cubo. Se você for olhar, basicamente todo o cubo você tem bloquinhos pequenos aqui, menores do que o lado, obviamente, mas ainda assim são bloquinhos. Para a PLL-RA, se você deixar o lado na esquerda, você vai ter um bloquinho logo aqui. Na PLL-RB, você não tem esse bloquinho. Então na PLL-RA, o que você vai fazer é deixar esse bloquinho, esse, não vai de bloquinho não, na verdade, o lado resolvido você vai deixar na esquerda e vai fazer esse algoritmo. E para a PLL-JB, quando o bloquinho não está aqui, essa daqui é uma das PLLs que o pessoal geralmente considera uma das mais rápidas de todas, você vai fazer esse algoritmo. Então esse foi todo o tutorial das PLLs. Ele é um pouco mais curto porque obviamente são menos casos, ao todo são apenas 21. Espero que vocês tenham conseguido aprender. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários ou então me mandem lá no Instagram vittgenzo, arroba vittgenzo, aindaline seckini. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.